Programa Mulher com Jaqueline Venâncio A beleza está na simplicidade de você ser apenas você mesma e acreditar que pode ir além das expectativas. Um toque, um olhar, se fazer presente na vida de alguém. Essa é a melhor beleza que podemos expressar. Seja em sua jovialidade ou em sua maturidade, não importa. O que vale é estarmos plena em nossa totalidade. Nesse um ano de aniversário que a inspire Estética e Bem-Estar completa, ela nos propicia Amor ao Quadrado. Uma oportuna palestra intitulada Beleza na Maturidade, proferida por profissionais do setor da saúde, beleza e bem-estar. Além de um delicioso espada às mãos, com produtos exclusivos da Mary Corp Paris. Para que cada convidada se sentisse acariciada e mimada, além de propiciar um ambiente agradável. Claro, não faltaram os mimos do Estúdio das Três de Laura Trench e os saborosos macarrons de Mônica Mersonis. Parabéns, Inspire! Um ano de muita beleza, saúde, bem-estar e qualidade de vida. Agora eu estou aqui ao lado de duas empresárias. A Priscila Georges, proprietária da Boutique Dona Jó, e a Melissa Baste, proprietária da Melissa Baste Calçados. Meninas, é um tema difícil, porém inevitável. Priscila, para você, o que é envelhecer na maturidade? Bom, Jaque, envelhecer na maturidade é primeiro buscar dentro de você a sua essência e ser você mesma, e ter seus cuidados, cada um dentro das suas possibilidades, a prevenção, porque toda mulher gosta de ser cuidada e merece esses cuidados, né? E quanto antes, melhor. A Priscila falou uma coisa muito importante, ser nós mesmas, né? Porque às vezes querer muitos procedimentos estéticos, aí acaba forçando demais e não fica natural. Agora estou aqui com a empresária, Melissa Baste, que vai nos dar a sua opinião e o seu pensamento sobre isso, a sua forma de pensar sobre envelhecer na maturidade, Priscila. Pois é, Priscila não, Melissa. Na verdade, Jaque, eu penso que envelhecer é um processo natural da vida e é preciso passar por todas as etapas. Então, viver significa envelhecer. E aí, esse envelhecimento hoje faz com que mais mulheres estejam nessa pirâmide etária numa posição mais velhas, né? Então, eu penso que hoje as mulheres de 80 são os novos 70 que eram de antigamente, né? Então, você falou um ponto bastante primordial. Antigamente, eu lembro, quando se falava 50, 60 anos, eram aquelas senhorinhas. Hoje não, ela está em plena forma. É verdade, hoje elas têm muito mais vitalidade do que era antigamente, né? E aí eu penso que tem tantas coisas que podem contribuir para isso, mas é um equilíbrio. Eu acho que o principal é a forma como você encara essa situação na vida, né? E aí você vai agregando várias coisas. Você pode agregar uma prevenção, que é por meio de um tratamento com vitaminas, você pode agregar massagens, você pode de alguma maneira fazer... Enfim, eu acho que são questões cirúrgicas. E assim, tudo que, na verdade, não agrida tanto a mulher e que tenha uma harmonia de acordo com a necessidade dela, né? São processos, né? Eu acho que desde a juventude a gente já tem que se pensar nisso e se cuidar. É verdade. Eu penso que se você começar mais cedo, você vai fazendo um estoquinho para o seu futuro, né? E aí vai ficando cada vez mais fácil. É claro que eu também acho que tem um componente genético que ajuda muito nessa questão, mas, de alguma maneira, hoje você tem N fatores que podem contribuir positivamente para isso. A doutora Emanuele Almeida Camargo, que é a nutricionista aqui também da Clínica Inspire, falou muito bem e com propriedade sobre emagrecimento. Doutora, quais os riscos da pessoa fazer o emagrecimento por conta própria? O risco de fazer o emagrecimento por conta própria pode ser muito prejudicial. E, assim, você vai conseguir levar isso para sempre na sua vida, né? Então, quando a pessoa faz o acompanhamento com o nutricionista, eu sempre falo que sempre o trabalho da nutrição é ajustar, é avaliar o que está sendo suprido ali com os nutrientes que você está consumindo. E é importante ajustar, porque toda vez que vai na consulta, a gente dá o estímulo para a pessoa continuar envolvida naquele processo até conseguir atingir o peso ideal, a forma ideal que a pessoa precisa e necessita também, né? E deseja. Eu entrei numa dieta low carb, tirei totalmente os carboidratos, só que eu fui além, eu fui um pouquinho radical. Eu tirei o açúcar e o sal, mas eu não sofri com isso, eu me senti até bem. Isso faz mal, faz bem, como que é? Então, começando pelo sofrimento. Você está decidida. Então, como é uma decisão sua, o sofrimento é uma coisa que não vai acontecer com você, né? Mas quando é imposto, talvez, nossa, por que ela fez isso e tal? Então, a melhor maneira, você vai levar esse hábito para o resto da sua vida? Sim ou não? Se for não, então não é legal. Está muito restritivo. Eu adotei como modo saudável de vida. Isso. Então, aí pode ser uma coisa interessante, né? Então, por isso que é importante a gente fazer o hábito, o dia a dia, o costume de acostumar a que você tem que comer o açúcar. Tudo bem, excluir ele pode ser benéfico e é possível ser para sempre e não vai causar prejuízo nenhum. Agora, a exclusão de sal pode ser sim, que é importante. A gente precisa de uma dose mínima de sal. E se a gente consumir em excesso, pode causar algum prejuízo. Mas eu substituí, assim, temperei e tempero, né, os alimentos com limão. Isso, com limão, ervas. Vai ser super saudável. Agora, a outra coisa que você perguntou, da low carb, né, que é uma coisa que está na moda, que tem muita mulher fazendo, muito homem também fazendo, é importante controlar, né, saber o quanto que é possível de low carb para você. A low carb é uma dieta que existe, mas ela tem protocolo. Quando aplicada por um profissional, nós que somos profissionais, a gente sabe quando o low carb é encaixado para você, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua rotina, que aí não vai causar prejuízo algum. De repente, precisa sim de uma melhora de carboidrato ou de uma exclusão. Mas isso é só depois de uma avaliação mais específica. Então, é importante, gente, não se esqueçam de ter o acompanhamento de uma nutricionista para que ela possa indicar uma alimentação saudável e prescrita para cada um. Porque não pode pegar simplesmente uma dieta e passar, né? Exatamente. O que é bom para você não pode ser bom para mim. Então, você avalia cada cliente, cada paciente individualmente. Aí, depois, eu faço uma prescrição personalizada, onde você consegue seguir aquilo dali e de preferência para sempre. Doutora, e quem quiser obter maiores informações do seu trabalho, quiser agendar uma consulta, qual o número de telefone que deve entrar em contato? Então, para agendar uma consulta, sou eu mesma que faço o meu agendamento e o meu consultório é próprio, né? Então, é pelo WhatsApp, o número é 015-9-9662-7250. E também tem as redes sociais, o Instagram e o Facebook. No Instagram é Nutri, é Underline Emanuele. E no Facebook é a minha página Nutricionista Emanuele Camargo. Olha, eu vou aproveitar a presença da doutora aqui e vou fazer mais uma pergunta. Eu estou usando o kefir, o leite de kefir. É bastante saudável, os benefícios são imensos. Você indica ou tem alguma restrição ou não? Existem algumas restrições, mas isso daí é muito particular e aí tem que ser muito bem avaliada. Mas é uma estratégia muito interessante, sim. A Jackson Nunes tem sempre novidades, os melhores lançamentos e diversas opções de móveis para você. Venha tomar um café em nossa nova unidade. Quintino Bocaiuva 216. Jackson Nunes, garantia de bons negócios sempre. Como é bom celebrar a vida e os momentos especiais. Os convites de aniversário de um ano da Clínica Inspire, quem fez foi a empresária Laura Trench, do Estúdio das Três. Laura, como que foi fazer esses convites lindos e personalizados? Foi uma delícia. Aí eu vim entrar em contato já com esse desejo de fazer esse evento que hoje está lindo, né? E ela estava sonhando há algum tempo. e nós desenvolvemos todo esse trabalho com as palestras que hoje vai agregar com os multiprofissionais. E foi feito o convite do estilo que ela queria, do estilo bem da clínica, né? Com todos os requintes e detalhes da clínica. Foi feito as sacolinhas personalizadas também para dar de mimo no final do evento. E também a gente fez há algum tempo já o cardápio. O cardápio, como tem todos os tratamentos da clínica, né? Todos não, né? Na verdade, tem alguns tratamentos que tem, os melhores tratamentos da clínica, especificados. Laura, nesse um ano da Clínica Inspire, você também que é cliente da clínica, assídua e faz praticamente diversos tratamentos. Hoje você também prestigia essa data festiva, juntamente com a empresária Elvia Mello e o Dr. Robin. É tão gostoso toda essa celebração e esse agito. E saber que tudo isso fez parte também com o seu trabalho. Não, é uma delícia. Eu quero mandar um beijo a eles e agradecer por fazer parte desse momento. Desejar muita saúde e prosperidade. E falar para vocês virem até a clínica. Porque o cardápio é recheado de tratamentos. O tratamento que eu mais gosto, ou um dos que eu mais gosto, é o Claris, que faz um rejuvenescimento facial. Esse é maravilhoso, que eu não abro mão. Vai ter agora, acho que em abril só, porque a gente já está fechada de março. E ele combinado com a radiofrequência e o Velox, que é para tirar gordura localizada de costa, barriga, sabe? É tratamento corporal. Esses são os meus queridinhos. Esse eu não fico sem. E o carro-chefe das mulheres, né? Porque que mulher que não gosta de tirar aquelas gordurinhas das costas. Na hora que vai colocar o vestido, não entra. Nossa, então vem aqui para a clínica Inspire, que é que eles dão um jeito. É, porque a sua academia e dieta não resolve, viu gente? Então, Laura, vamos brindar esse momento especial da clínica Inspire e que venham muitos anos de vida para a empresária Elvia, para o Dr. Kim e para nós que somos clientes da clínica. Tchim, tchim e viva! Agora, aqui ao meu lado, a empresária Mônica Mersones dos Doces Finos, os mais famosos de Itapetininga e os mais deliciosos, é claro. Mônica, que delícia esses macarrons que você está aqui prestigiando a clínica Inspire nesse um ano de fundação aqui em Itapetininga, né? Porque um ano é sempre um ano. Sim, foi um prazer muito grande eu poder participar, prestigiar esse evento e fazer um trabalho totalmente personalizado para a clínica. Eu fiz os macarrons, as torres de macarrons, das cores do logo. Então, foi realmente um prazer muito grande. Ai, Mônica, olha, você cada vez mais prestigiada, mais requisitada em Itapetininga. Eu também quero parabenizar o trabalho da Mônica juntamente com o trabalho da Clínica Inspire. Parabéns e sucesso para você. Ai, obrigada. Já com sucesso para você também. Para nós, né? Merecemos porque é um trabalho feito de mulher para mulher. Então, viva esse um ano da Clínica Inspire. Nessa noite festiva aqui na Clínica Inspire, não poderia faltar a Dona Maria. Simplesmente Maria, como ela se intitulou, né? Ela é simplesmente a mãe da empresária Elvia Mello, proprietária da Clínica Inspire. Nessa noite festiva, Dona Maria, como que você se sente homenageando a filha? Nossa, muito honrada de estar aqui, né? Foi assim. Eu sabia que tudo isso daqui ia acontecer um dia na vida dela. Verdade? Sim. Porque a Elvia, ela foi gerada no ventre sem as trompas, sem os ovários. Guerreira. Durante oito meses e nasceu de parto normal. Glória a Deus. Entendeu? Então, por trás de tudo isso, não é o Kim, o Dr. Robin. É Deus. É Deus. É Deus. E os anjos que Deus coloca na nossa vida. Proporcionou tudo isso pra ela, pela pessoa grandiosa que ela é, pela alma humana, pela alma materna, amiga. E por essa mãe guerreira também. Porque os filhos são reflexos da mãe, né? Sabe, ela é um espírito grandioso. Eu acho que foi muito dela. Eu só abri as portas e ela chegou. Chegou feliz. Chegou pra fazer funcionar. E a sua alegria. Com certeza. Elvia, que delícia, né? Poder contar com a presença da sua mãezinha. Me dando. Esse Otokokirei, Otokokirei, significa homem bonito, tá aqui, me deu dois netos maravilhosos, né? Não posso reclamar da vida. Jamais. Nunca. Sempre agradecer. Agradecer a Deus. Principalmente. A Ele que proporcionou tudo isso. Glória a Deus e é o Criador do céu e da terra. Então, hoje nós temos que celebrar esse momento gostoso. E por eu me sentir muito importante também, por estar falando com você. Ai, que delícia, Maria. Simplesmente Maria, né? Maria, que é o dom de Deus, o dom da vida. Elvia, parabéns pela mãezinha. Não somente pelo ano da clínica, mas por essa empresária visionária, guerreira. Porque Itapetininga precisa pra colaborar com o nosso desenvolvimento. E você faz parte disso. Oh, Jaqueline, muito obrigada. Sinto-me honrada. Eu tô muito feliz por fazer parte. E fora as amizades, né? Que a gente fez aqui em Itapetininga, a região. As clientes, os amigos. É uma grande família. Aqui na clínica Inspire, você encontra todos os tratamentos, inclusive a acupuntura. Estou agora ao lado da doutora Mariana Ortiz. Doutora, a acupuntura ultimamente tem sido um tratamento, uma terapia bastante requisitada, né? Porque ela alivia a tensão, mal-estar, dores. Como que é o seu trabalho aqui dentro da clínica Inspire? Então, aqui na clínica, a gente trabalha todos os tipos de problemas emocionais, problemas de dor. É assim, é bem abrangente mesmo. Trata bastante gestantes, probleminhas de dores da coluna, enxaqueca. Então, é um trabalho bem legal que a gente faz aqui. E os resultados também são bastante eficientes, porque as pessoas saem daqui aliviadas com a dor também, né? Com certeza. Os resultados são visíveis e muitos deles na primeira sessão. Olha só, então, nesse clima festivo, quero parabenizar também a doutora Mariana Ortiz, que faz parte integral aqui da clínica Inspire. Parabéns e sucesso e que venham mais de anos e anos para a clínica Inspire. Muito obrigada, com certeza. Agora eu estou aqui com uma das nossas convidadas aqui da clínica Inspire, a empresária Cláudia Lobo. Cláudia, muito prazer de você estar aqui na nossa clínica, aqui, e festejando aqui, juntamente com o programa Mulher, esse um ano da clínica. Nossa, eu estou muito feliz de ter recebido o seu convite, carinhosamente me convidou e foi muito bom. Gostou das palestras? Tudo que eu escutei aqui foi muito útil. A gente leva, são informações super úteis. Enfim, estar aqui está muito bom, conhecer esse espaço e tudo que a gente ouviu, pra mim, está perfeito. Adorei. Tudo que a mulher quer saber e precisa ouvir? Nossa, tudo que a mulher precisa. Eu gostaria de ficar aqui todos os dias pra ser massageada, pra ser instruída, pra, enfim, conduzir. Prevenir a pele, prevenir o envelhecimento, tudo. Ah, sim, isso também a gente aprendeu bastante. Uma boa alimentação, atividade física e a pele, tudo que proporciona é sempre bem-vindo. Tudo isso são componentes que ajudam e retardam o envelhecimento precoce. Sim, é o que a gente precisa, porque a idade vai chegando, por isso o título, né, maturidade, que é super importante, porque a gente tem que se prevenir, né, evitar o envelhecimento e aproveitar todas as instruções que a gente teve. Pra mim, foi muito proveitoso. E agora o programa Mulher vai para um rápido intervalo e volta já já diretamente aqui da Clínica Inspire. Hoje o clima é festivo e quem está prestigiando essa data comemorativa é a doutora Cristiane Oliveira. Gostosa essa palestra de hoje e bastante informativa, né, doutora? Muito informativa. Foi uma coisa, assim, muito útil. Porque nós sempre temos dúvidas de como... Proceder, alimentação, cuidado com a pele. E nós erramos muito, porque às vezes não saímos ao sol com o protetor solar e isso é um erro mortal. Sim, isso é... eu acho que a maioria das pessoas comete esse erro, né, então foi, assim, de uma valia muito grande essa palestra de hoje. Eu quero agradecer você também, doutora, por estar aqui prestigiando o aniversário da Clínica Inspire e gostaria também que você deixasse aqui para os nossos telespectadores e para os proprietários da Clínica Inspire uma mensagem pelo ano de fundação. Parabéns e muito sucesso à Clínica, que eles merecem. E os profissionais todos que trabalham aqui também, que são excelentes. Que noite gloriosa e triunfante. Elvia, parabéns pela noite magnífica que você proporcionou, não somente aos convidados, mas principalmente aos clientes da Clínica Inspire. Obrigada, Jaqueline, foi uma honra receber vocês nessa noite maravilhosa. Doutor Robin, parabéns pelo sucesso, obrigada por... de nos ter convidado por estarmos aqui prestigiando, celebrando e principalmente fazendo essa cobertura e mostrar para as mulheres do que a Clínica Inspire e o doutor Robin estão... A promessa que vocês estão fazendo aqui em Tapetininga, celebrar o bem-estar, a vida e celebrar cada momento com alegria e satisfação. E eu que agradeço, Jaqueline, você e equipe, o Programa Mulher, por ter feito a cobertura dessa nossa festividade de um ano da Clínica Inspire. Olha só, os protagonistas da noite de comemoração de um ano da Clínica Inspire. Parabéns e sucesso! O Programa Mulher fica por aqui e acompanho um pouquinho mais dessa noite brilhante. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.